Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre O Velho Mar, de Rêmero. Esse livro é uma história pequena, uma história simples, sobre um pescador. É praticamente um personagem só na história toda, toda a obra é apenas um personagem, com alguns coadjuvantes. É um livro curto, bem pequeno, essa ediçãozinha aqui da Bertão Brasil é muito charmosinha, muito bacana. Uma edição bem bonita, com várias ilustrações. Esse livro trata basicamente de um velho pescador que se lança ao mar, numa última pescaria, para obter sucesso numa última pescaria. A história é basicamente isso. Só que a história fala aqui, para mim, principalmente da luta da humanidade contra a natureza. Contra a natureza no sentido de que as pessoas estão sós num mundo hostil, num mundo inclemente. E é preciso muito esforço e muita luta para sobreviver nesse mundo. Então, a humanidade, representada nesse velho, nesse pescador, ela luta com essa natureza, que muitas vezes é bastante hostil. Esse velho pescador, ele está completamente só. Ele tem aqui uma criança que é muito fiel a ele. Essa criança, ela é responsável, inclusive, ainda pelos últimos, pelas últimas gentilezas que a vida pode oferecer, porque a vida tem disso também. Embora seja muito hostil, muito dura, ela tem momentos de generosidade, de bondade, que são muito importantes para cada pessoa, para que ela possa se sentir gratificada nessa aspereza da vida. Então, esse velho pescador tem ainda um último aprendiz que ainda dá atenção a ele. Porque ele é uma pessoa que perdeu tudo. Ele não tem família, ele não tem mulher, ele está numa pobreza extrema, é muito pobre, não tem quase nada na casa dele. Ele está perdendo as forças, já não tem amigos. E há uma hostilidade contra ele, porque há uma impressão de que ele seja uma pessoa azarada, de que ele seja uma pessoa que traz azar. Então, ele se torna como se fosse uma pessoa contagiosa e começa a ser evitado. Então, até esse menino, que é a última companhia que ele ainda tem, a última presença que ele ainda tem na vida dele, os pais não deixam que ele continue a pescar junto com esse velho, porque acham que ele é azarado. Então, o autor aqui, ele faz muito isso. Ele coloca uma presença para acentuar todas as ausências que tem na vida do personagem e na vida do ser humano. Então, a gente tem um sentido de uma humanidade que, no fundo, ela é muito só. Principalmente nos momentos decisivos e cruciais da vida, essa solidão se apresenta de maneira bastante intensa. Então, esse é um homem só, que representa de forma simbólica a humanidade, que acaba tendo que resolver os seus problemas mais profundos de uma maneira extremamente só. E aí ele coloca um elemento de presença para acentuar essa ausência no conjunto, na totalidade. Então, esse pescador aqui, esse velho, ele representa bastante a humanidade. Uma humanidade bastante sozinha frente ao universo, frente à natureza. Então, aqui ele acaba representando muito isso. Só que o autor, ele tem até algumas acusações de ser um pouco misógino enquanto pessoa, que aí é uma discussão que não interessa aqui. Ele também traz à tona esse lado mais masculino dessa figura humana. Ele acentua um pouco. Se, num momento, ele leva a um aspecto mais universal do pescador como humanidade, por um outro momento, ele traz um pouco esse aspecto mais restrito desse pescador como homem. Porque esse pescador, ele acha que o mar é uma mulher. Ele chama, inclusive, de lamar. Algo que fascina, que o deixa fascinado, que o deixa cheio de desejo, mas também o aterroriza muito. Deixa com muito medo, muito inseguro. Então, eu acho que essa relação desse pescador com o mar, desse velho com o mar, é muito a relação também dos homens com as mulheres. Um homem que se sente muito bem na presença feminina, mas, ao mesmo tempo, se sente muito inseguro, com muito medo, sem conseguir decifrar o que é exatamente a mulher. E aí, eu acredito que o autor vocaliza muito isso quando o velho transforma o mar numa mulher. Outra coisa que a gente tem aqui é que esse velho é uma pessoa completamente derrotada. E aí, acentua o seguinte, que a vida é muito mais feita de derrotas do que de vitória. A vitória é muito mais rara e as vitórias são quase sempre provisórias. Você vence, mas essa vitória está sempre condicionada a novas vitórias. Porque, no geral, a gente perde. E aí, eu acredito que tem uma relação com o tempo. O tempo nos dá muita coisa, mas, no final, ele nos tira tudo. Ele dá algumas coisas e tira tudo. E a gente cria ilusões de vitórias contra esse tempo. Ilusões de vitórias. A gente vence algumas batalhas, a gente comemora essas vitórias, essas batalhas. A gente comemora essas vitórias na forma de aniversários, de viradas de ano, que são vitórias provisórias, mas que, ao final, a derrota é irremediável. Você tem uma derrota para o tempo. Você perde tudo e todos para o tempo. Inclusive, você perde a sua saúde, você perde a sua juventude, você perde o seu vigor. E aí, eu acho que o autor retrata muito isso aqui. E aqui tem um tipo de herói. Eu acredito que esse pescador, ele também simboliza muito um herói, que sai para lutar. Essa luta dele contra o peixe. E é uma luta de muito respeito. E ele sai para lutar, mas ele não tem público. A gente vive numa época de muito público, de tudo que a gente faz, inclusive as coisas mais banais. Eu acredito que a gente viva num período em que a banalidade do cotidiano tenha se tornado um espetáculo, pelo que a gente vê aí nas mídias sociais. E aqui a gente tem uma batalha épica, que ela, de maneira simbólica, representa toda a batalha da humanidade contra e com a natureza. Esse desespero para sobreviver, para vencer, por mais uma vitória. E é uma batalha sem público. Ele está sozinho no mar. Está sozinho no mar. Ele vai travar essa batalha, com muito respeito pelo peixe, ele faz questão de ressaltar isso aqui. Inclusive as reflexões, os monólogos que ele faz. Me parece uma forma atávica de consciência da humanidade, onde ele chega à conclusão que a grande diferença dele para o peixe é a inteligência que ele tem, porque ele é muito mais fraco, ele é muito mais desprovido de força e instintos, mas ele tem uma inteligência. E nessa inteligência, que é um mecanismo de vitória, ele vê uma fragilidade que ele considera como se fosse uma belacaria. Ele acha algo desonesto. Então, em alguns momentos, ele pensa que gostaria de estar até no lugar do peixe. Porque, embora na batalha comece a ficar claro que esse peixe vai ser derrotado, ele diz que ele é muito mais nobre do que eu. Ele luta com as forças essenciais da natureza que ele tem e é o uso de meios que não são exatamente honestos, porque eu disponho de uma inteligência. isso vocaliza num monólogo meio simples que esse pescador acaba estabelecendo aqui. Mas é um livrinho pequeno, é um livrinho simples, é um livrinho barato. Essa edição aqui é muito primorosa, muito bem acabada, vale a pena ler. Inclusive, se trata de uma cultura de pescadores que não existe mais. Essa cultura de pescadores não existe mais, porque em Cuba não é permitido mais essa cultura de pescadores. Se vocês quiserem saber mais a respeito disso, vocês podem procurar. Não existe mais essa pescaria de alto mar em Cuba por questões políticas. Mas, enfim, é um bom livro. Para mim, é o melhor livro do Hemingway. Para mim, é o melhor livro, é o menor, é o mais simples, é uma prosa muito enxuta, mas é o melhor livro dele. Recomendo que vocês leiam. É bastante acessível. Bem, e mostra que a humanidade, e aqui no caso esse velho pescador, ele precisa de mais uma vitória. Mais uma vitória que ele sabe que é provisória. Mais uma vitória para dar um sentido a essa vida difícil que ele leva. Então, ser humano também é isso. Vencer algumas batalhas. Esse vencer algumas batalhas é dar uma pitada de sentido à vida. Quando algumas pessoas, em alguns momentos, percebem uma vida sem sentido, como um sísifo rolando a pedra, ele procura algo para dar um pequeno sentido à vida. E aí, nessa batalha derradeira, nessa luta contra o peixe, esse velho acaba dando, talvez, o último sentido aos seus derradeiros momentos de vida, até porque ele está muito velho mesmo. Bem, gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.